A igreja ensina isso, você precisa dar C, sem esperar retorno, mas isso vale lá para você marido, para você mulher, para você pai, para você mãe, como é que você vai ser recompensada das noites que você passou acordado? E isso é uma causa de mágoa depois, porque aí a pessoa começa a chorar e fala, ah pai, tanto que a gente fez para mim, eu peguei no colho, eu fazia tudo, eu tirei também, é a colho que eu mais precisava, Para que que fez então? Bem feito, burro nasceu para sofrer, bem feito, quem espera retorno do amor, aliás, quem espera retorno do amor, Recebe o retorno exatamente do tamanho da sua expectativa, a grande alegria do amar é dar-se, é gastar-se, olha o que Paulo fala gente, Para mim tanto faz ficar vivo ou morto, a grande beleza, a consciência tranquila, porque eu dei-me, eu doei-me, eu dei-me, isso mesmo que eu estou dizendo, Gastei, que coisa boa, o que faz a felicidade de alguém é saber que gastou aquilo que é por uma causa, Eu fico tão admirado dessas pessoas mais idosas, cheio de rugas, que coisa bonita gente, quando você vê um vôzinho, uma vôzinha, E que você chega na casa e tem aquele retrato bonito na parede,